O Marítimo perdeu 2-1 em casa do Moreirense em partida referente à quinta jornada da Liga Noz. A partida começou com a formação de Lito Vidigal a fazer pressão sobre os jogadores do Moreirense. No entanto, foi a equipa da casa a inaugurar o marcador aos 21 minutos, no lance em que Pedro Nuno abre para Pires cruzar a bola, que acaba por sofrer um desvio em Fábio China e engana Amir. Aos 37 minutos, Jean Irmer faz a segunda falta no jogo e recebe o segundo cartão amarelo, deixando os verdes rubros em desvantagem numérica. No tempo de compensação da primeira parte, o Moreirense chega ao 2-0 numa transição rápida, novamente um cruzamento de Pires, que encontra Pedro Nuno a encostar para o fundo das redes, aumentando assim a vantagem para o intervalo. Na segunda parte, apesar da inferioridade numérica, os verdes rubros conseguiram diminuir a desvantagem aos 89 minutos, livre de Fábio China para a zona do primeiro poste e Zainadine cabeceia para o fundo das redes. Até ao final da partida, os maritimistas tentaram chegar ao segundo golo, mas o tempo que restava era pouco e o empate acabou por não chegar.